O sindicato Metabase Mariana está movendo algumas ações na justiça para preservar os direitos dos trabalhadores após o rompimento da barragem de Fundão em 2015. Mais detalhes na nossa entrevista de hoje. O rompimento da barragem de Fundão em 2015 deixou cerca de 1.200 desempregados. E hoje nós viemos conversar com o Sérgio Alvarenga, diretor do sindicato, para saber a situação dessas pessoas. Conta para a gente, Sérgio, como está a situação do trabalhador da Vale e da Samarco atualmente. Bom, com relação ao trabalhador da Samarco, como já foi dito, foram 1.200 funcionários que foram desligados em função desse acidente. E a gente está tentando uma negociação, a princípio, com a Vale e a Fundação Renova, Samarco e BHP, para que esses funcionários sejam também considerados como atingidos desse acidente. Haja vista que os funcionários remanescentes, eles já estão há quase cinco anos sem reajuste salarial, já não tem APLR, então a situação dos que perderam o emprego é muito crítica. E os trabalhadores que estão na ativa, também ela não é nada confortável em face desses anos todos sem reajuste salarial. E alguns trabalhadores, eles continuam recebendo, você falou que alguns não recebem reajuste, né? Por que uns continuam recebendo, outros não? Conta para a gente. Essa questão de que os trabalhadores que ficaram em torno de 600 funcionários, a empresa alega que por não estar produzindo, não tem como oferecer reajuste salarial. A gente até entende que não é bem assim, porque a empresa, ela tem sim, como poder oferecer isso. Haja visto que tem a Fundação Renova, que está responsável por atender a todos os atingidos, com relação à questão ambiental e reparos e compensações. Então, a gente entende que o funcionário também, ele é a vítima desse acidente e a gente quer que eles sejam incluídos nesse hall de atingidos. E em função disso, que a gente vai ter agora no dia 13, uma audiência no fórum em Ouro Preto, para a gente tentar conseguir que a empresa considere esses trabalhadores da mesma forma. Por quê? Como ao longo do Rio tem várias pessoas que deixaram de ter sua renda, fazendeiros, pescadores e garimpeiros, inclusive, o trabalhador também deixou de ter essa renda, os que perderam seus empregos. E os que estão trabalhando também estão sem reajuste salarial. E a situação está bem complicada, porque já são cinco anos, inflação aumentando todos os dias, então o poder econômico desses trabalhadores caiu drasticamente. A situação não está fácil para eles também.